Em minhas viagens para fora do país, eu verifiquei que os músicos de fora valorizam muito mais a nossa música do que nós mesmos os brasileiros. E por conta disso, eu decidi criar um material estritamente brasileiro e nada melhor do que começar com os chorinhos mais famosos. Divirta-se com essas lindas frases dos chorinhos brasileiros, mas não apenas divirta-se, entenda cada uma delas. Cada intervalo, cada melodia, cada fusão rítmica e treine cada uma delas nos 12 tons, desenvolvendo assim a sua percepção melódica. É de costume dos músicos citar frases de standards de jazz em seus solos, mas depois desse material você será capaz de citar frases estritamente brasileiras em seus solos. Olha que interessante! Mas não só isso, você será capaz de citar suas frases com base no entendimento rítmico, melódico, harmônico e intervalar de cada uma das frases. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.